Nossa, Zequinha Fechou tudo? Ah não, mano Você pode querer vir dar uns graus, hoje os cara fechou o rodrograu, rapaz Nossa, super Calma, 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve, rapaziada Boa pra nós, Tiquinho na voz Demorou, rapaziada? Encerrando mais um vídeo de um GTA no DRL pra vocês Demorou, mano? Tá chegando o canal agora, rapaziada Já deixa o like Já se inscreve Ativa o sininho, demorou, mano? E segue o meu Instagram que tá aparecendo na tela Demorou, família? Seguinte, mano Quer que eu fale o seu nome aqui no vídeo? É muito fácil, família Você receber um salve e ganhar uma grana É só baixar aí, caô, é o TikTok, certo, mano? Os dois tão aparecendo na tela, rapaziada Você baixando, você ganha um salve aqui no vídeo de amanhã já Demorou, família? Então não perde tempo, mano Quer que eu fale o seu nome aqui e te mande aquele salve daquele jeito É só você baixar, demorou? Eu vou tá deixando um salve aqui, ó Pro João Vitor João Vitor Pauliara Um salve pra Laysa Fernanda Um salve pra Leniane Santos Um salve pra Maria de Lourdes Um salve pro João Lucas Um salve pro Renato Silva Que recomendou meus vídeos pros amigos, certo, mano? Tamo junto, Renatão Um salve pro Kaique Pedro Um salve pro Daniel Futuroso 016 E um salve pra Cecília Magali 554, certo, mano? Então, rapaziada Se você quer receber salve aqui no vídeo, mano Não perde tempo Baixa aí, caô, é o TikTok Demorou, rapaziada? Ó, se você for da tropa do Tiquinho Já comenta aí tropa do Tiquinho Demorou, rapaziada? Comenta aí que eu vou tá escrevendo um comentário pra fixar nesse vídeo Demorou, família? Seguinte, mano Tô aqui hoje, mano Na Flex Record, certo, mano? Com o meu parceiro Zequinha Dá o salve aí, parceiro Alô, meu parceiro Aê, rapaziada O bagulho é o seguinte Tô com o meu parceiro aqui, certo, mano? A gente veio aqui, mano Assinar uns papéis Que nós vamos fazer mais uma música pra vocês, mano Logo, logo vai tá na pista Pra quem tá chegando nesse vídeo agora e não sabe, mano Eu e o Tiquinho Eu e o Zequinha Teve uma música aí na pista, mano Chamada Modo Mudo Certo, rapaziada? Vocês gostaram bastante Utilizaram bastante no Instagram TikTok, mano O nome da música é Modo Mudo Pode pesquisar aí no YouTube Que vai aparecer, mano Escuta lá, certo? E nós tá querendo trazer outra pra vocês Calma, Fih Vai entrar dentro de mim, maluco Vocês podem comentar Número 1 aí Se vocês querem que Mano, nós vamos trazer um funk, mano O Pic Trap Falando só de moto Demorou, rapaziada? De moto, de rolê E dos Mandrake Então, mano Comenta aí muito o número 1, rapaziada Se esse vídeo tiver muito o número 1 A gente vai trazer a música E, ó Todo o número 1 Eu vou dar um amém aí, rapaziada Então Vamos aí com a ajuda de vocês Que logo, logo vai ter música nova Né, nós é aqui Essa rapaziada Isso aí, meu parceiro Exatamente Então é o seguinte, rapaziada A gente já veio aqui Assinou o contrato Marcamos o dia pra gente vir compor Nós vai escrever a música aí Gravar aí, certo, mano? Com o DJ Quem é o DJ, parceiro? Você falou aquela hora? Eu mesmo É ele, certo, rapaziada? Então, mano Vamos fazer o seguinte Nós vai meter... Ah, Odila Pode crer O DJ Odila, rapaziada Que é o DJ Odila Que fez a música do Magal Giro dos Artistas Demorou, rapaziada? Então O parceiro vai pegar Ele é DJ também Vai fazer uma remixagem O bagulho vai ficar chato Demorou, família? Então vamos dar o foco do vídeo Hoje, rapaziada A gente vai ir Fazer um bagulho ali, mano Vamos treinar uns graus No rodograu hoje, certo? Tô com a Ronald roubada O bichão tá com a 2022 E nós vai tacar a marcha pra lá Agora que nós tá longe, hein, família? Tamo muito longe Vambora, meu parceiro? Bora, fi, ó Vamos Deixa aí, rapaziada A cidade de hoje tá parada, mano Tô com a Ronald roubada aqui, certo? E vamos tacar a marcha, meu parceiro Vambora? Bora, fi O Magno que é Ai Tá ligado, rapaziada? Deixa eu os avisos pra vocês aí, mano Então, mano Só falta a ajuda de vocês aí Comentar E vamos pro videozão, hein? Vambora Vambora de roneteira, fi Ô, mano Hoje eu tô amigando Ó Toma Só corte de... Ô, maluco Nossa, amor Vambora, rapaziada Ó Tô falando com a outra mão, né? Não tem ninguém Cuidado, maluco Vambora, rapaziada Já vira a... Ô, maluco Vira a esquerda aqui, ó Manda tuxando Manda mais minha roda Essa motinha meia sua em 2022 Claro Segura, segura, segura Vambora, parceiro Bora, fi Manda o grauzão Pera, gente, devagar Cortou de giro Toma Vai Ave Maria Raspão Família Já peguei a senha da roneteira Rafa E ó, seguinte, mano Eu não esqueci, não Vou ter que pagar o dinheiro pro dono da moda, certo? Mas vamos fazer esse corte Vamos levantar Já tô com as peças Pra quem não assiste o último vídeo, família Já assiste, certo? Não perde tempo, mano Não perde tempo, né? Não, Zequinha? É, pijava O cara tá louco atrás de tico É isso mesmo E sua voz tá alta, hein, parceiro Certo, família Vamos meter marcha Vai encostar lá no rodograu, mano Vai dar uns grauzinhos Vai devagar, Lú Vamos devagar Certo, mano Nós vejo, tipo, um rapaziada Tuxando rapidão Nós chegou aqui, mano O bagulho é lá na praia É, pijão Mas já tá aqui na quebrada Chegando o rodograu, mano Claro, não é nóis, né, filho Ó que é brabo Nós achar a voz aqui, ó Ó, rapaziada Como que é o bagulho Vamos dar um rolê aqui dentro, parceira De nós falar Aí, rapa Quem quiser que nós venha aqui No dia que tiver tendo um fluxinho E fazer um pião no morro Já comenta também, mano Comenta se eu quero pião no morro Pião, sei lá Comenta, família Comentário aí, mano Quem comentar Eu vou dar amê, família Então não perde tempo, né, não, Zequinha? Quer ganhar um amê do Tchiquinha aí? Claro E ó, seguinte, rapaziada Se você estiver indo pra escola Já manda um videozão pra um amigo seu aí Vamos, mano Vamos meter marcha, rapaziada Tá vendo? O morro tá vazio Mas se vocês quiserem um pião no morro Eu venho no dia que tiver mulher aqui E nós, mano Nós mete o louco um bagulho Certo? Fazer um churros aqui Um churrasco aqui Tá ligado Vamos lá, vamos lá Vamos lá pro rodobral Certo, família? Vamos meter marcha Porque hoje eu quero dar uns frau Bololô, filho Bololô e frau, parceira Você é louco, rapaziada Comi um bagulhinho ali na Flex Reps ali, mano Chega eu tomei cheio, mano Tá pesado, parceira Eu também, filho Gostei ali jeito hoje, rapa Mas vamos encostar ali, mano Aí o Zequinha aí Meu parceiro Dei vinte e dois Bichão que eu trocou os kits Ai, nossa Bati na pedra, mano Moto baixo Não presta, não presta, não Deixa eu mandar um grauzão pra rapaziada Não, de aí, filho Toma, rapa Ó, vamos chegar no rodograu como já, hein Tá, vamos mandar me dando Ó, ó, ó Olha, olha a família Ó o bagulhinhozão no grau Ó, morro tem, ó Ave, de ladão Toma, de ladão Ave Maria, rapaziada Nós mandou mandando, hein, meu parceiro Ó, né Tá medo aqui, ó Ó o bichão Botou pra dormir, você fala? Toma outra aí, ó Toma outra aí, rapaziada Mas tá de terra, mano Quando o cara é bom Tocam no assalto No morro, na terra Ó, mandando, mandando, hein, meu parceiro Aperta o L Aperta o L Ó, soltou a mão Olha aqui, louco Certo, louco Nós desce aonde? Nós desce ali na frente, né, parceiro Vamos descer lá, rapaziada Certo? E, mano Vamos meter mais Dar uns grauzinhos, meu parceiro Vamos, primeiro Vamos dar uma olhada aqui em cima, parceiro Se não tá molhado o bagulho, tio Bora, bora, bora Certo, louco, rapaz Vamos encostar ali naquela pedra Que, mano Que, geralmente, mano Tava vendo o vídeo dos caras aí Os caras tá vindo aqui Nossa, par Cês tá vendo lá embaixo? Nossa, rapaziada Olha o tanto de polícia lá embaixo Lá embaixo, mano Vou fazer o seguinte Chega aí, Zeck Chega aí Nossa, rapaziada Tá molhado o bagulho Fecharam o rotograu de novo, mano Rapaz Nossa, tá foda Pra nós treinar uns graus aqui agora, hein, meu parceiro E agora, filho? Chega aí, chega aí Vamos passar por aqui, rapaziada Ah, mano Tô cara que hoje eu queria dar uns graus, mano Vamos ficar inspirado Fazer umas músicas, mano Nossa, rapaziada Moeou, mano Ah, não, rapaz Se liga, família Se liga, Zequinha Vai lá, parceiro Tão de polícia lá embaixo, rapaziada Olha Nossa, olha Vamos lá na outra ponta Acho que lá dá pra ver melhor, parceiro Agora os caras vão ver nós não, filho? Vai não Vai não Vai no chio, parceiro Vai fazendo muito grau Vamos passar barulho, filho Pera aí, pera aí Chega aí, chega aí, parceiro Nossa, rapaziada Não acredito, mano Ah, não Virei, rapaziada Virei Eu posso que eu tava querendo dar uns graus, mano Olha lá, família Se liga, Zequinha Vamos deixar a moto aqui Vamos lá de a pé, parceiro Chega aí Deixa a moto aí Vamos lá, vamos lá Se liga, rapaz Olha o tanto de viatura, mano O rodograu tá moiado, família Nossa, mano Olha lá, as polícia lá Fecharam o rodograu, mano Botou até uns bagunhos, cone Nossa, fecharam tudo, parceiro Encosta aqui, Zequinha Encosta aqui, encosta aqui Nossa, rapaz Olha lá, mano Nossa, Zequinha Fechou tudo Ah, não, mano Você vai querer vir dar uns graus Hoje os caras fechou o rodograu, rapaz Nossa, parceiro Tem rocão Tem tudo ali, filho Nossa, família Vamos meter marcha, parceiro Para os caras ver nós aqui Vamos embora, vamos embora Bora, sim, bora Dá pra nós Nossa, rapaz Também ela deixou as motinhas Atrás do mato aqui, mano É, bora, bora Para os caras ver Vamos embora Nossa, derrubou minha ronet, louco Você que derrubou, filho Nossa, rapaz Vamos embora, mano Vou pegar minha ronet Vou meter marcha, família Vamos embora, bora, bora Vamos embora Vamos treinar grau ali Na rua do grau Certo, rapaz É, melhor Vamos tacar marcha, meu parceiro Melhor que a gente ficar aqui Perder nossa motoca Vamos por aqui agora Vai ser melhor Por aí mesmo? Vai ser melhor, parceiro Bora, bora Melhor, senão não ia perder Aqui na classe É, perder as motas Aí já era, né, Jão? Uhum A minha Cisternis ainda que tá É foda Olha os caras aí na frente Olha os motoqueiros Olha Mas aí, rapaziada Certo, mano Vou deixar esse vídeo curto aqui Quem gostou, deixa o like Sete Família Rodograu morreu de verdade Então é isso aí, rapaziada Quem gostou, deixa o like Passa no canal do Zequinha É nóis Falou, valeu E fui É nóis Tchau, tchau 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 Tchau